Hoje, olhando para o meu jardim, observando a abundância estampada, decidi colher lavanda. Descobri, plantando, cuidando e colhendo, que eu tenho que colher a lavanda, pois se não colho as suas flores, ela morre. Mas se eu colho a lavanda, ela continua produzindo flores aromáticas, medicinais, generosamente, abundantemente. Então hoje, decidi colher lavanda e vou levar de presente para os amigos. O preço disso será o sorriso em seus lábios e a alegria de receber este presente. A lavanda me ensina, me ensina a distribuir generosamente. Pois quanto mais eu distribuo, mais recibo. Aprendendo com a natureza a abundância de ser. Abundância é a nossa natureza. Aprendendo com a natureza. Obrigado.